Eu sou a Marlene Novo da MN Expedições e vim aqui dizer que João Pessoa, Natal e Cabaceiras não só estão unidas pelo sol, mas juntas elas fazem o roteiro pra lá de arretado. Vou provar a você que você está perdendo tempo. Nos seus roteiros de viagem, coloque mais cidades que aí você vai ver a sua mala retornar cheia com muito mais emoção. Mas antes disso, faz uma like, se inscreva Me irrita bem, me irrita. Me irrita com o cenário de luta. Vamos lá. Mas antes disso, faça uma like, se inscreva se ainda não se inscreveu, toque aquele dedado e aquele sininho. A gente precisa de você pra continuar os nossos projetos que não são poucos. Mas enquanto isso, espera aí. Espera mais um pouquinho. Laboratório MN, tudo pronto. Já fizemos nossas pesquisas no escritório, no administrativo. Malas prontas, voo, trem, ônibus, o que vier. Mas o que importa é que iremos fuçar tudo para ver o melhor em acessibilidade, segurança, conforto e sem os melhores prestes em registros naturais, urbano. Esse é o Laboratório MN. É a nossa missão. Levar você na certa, sem se preocupar com nada. Inclusive, com o roteiro, que é o mais importante, nós fazemos com o maior carinho. Mas, volto a dizer, precisamos muito de você, da rede Outubeira, de você, dos restaurantes, dos receptivos locais em suas cidades. Nós vamos fazer outros laboratórios, um em breve. E você pode contribuir com a MN. Nos procure para nos ajudar a continuar com esse trabalho, esse lindo trabalho, por sinal. Mas, além disso, tiveram outros envolvidos que eu gostaria muito de agradecer. Foram eles o José Almeiro, Almeiro negro, apaixonado, ama jampa, ele quase é um palaibuano, mas de nascença é baiano. Ele nos contribuiu com dicas valiosíssimas, tanto de jampa quanto de natal, e acabou por me fazer incluir cabaceiras. E, valeu a pena, aí no vídeo vocês vão ter a oportunidade de saber o porquê. Além disso, teve a Mirtes, que é uma natalina de nascença, que incluiu alguns eventos em Natal, inclusive, que eu não teria feito, que abriu recentemente, que foi o forte dos resmados, que foi um acréscimo importantíssimo no nosso roteiro. O Luan e o seu pai, Juvão, que nos levou para comer um melhor chambaril de Natal, e ainda nos agraciou com sua companhia nas dunas de Lipapu. Ai, pôr do sol, foi maravilhoso! Fora que, a única coisa que eu não curti muito foi o Uber, né? Eles são muito cagões, quiseram passeios sem emoção. O Bint seria tudo com emoção. Mas, vamos lá! E o mais importante, o José Benevides, mais conhecido como Bené, que desde o início participou da idealização do laboratório, escolha de passeios, o seu acréscimo no conhecimento histórico, nativo, local, linguagem, escolha de restaurantes, hotéis, pequenas pousadas, porque os gastos de um laboratório são menos reduzidos do que é comum em suas viagens. E o mais importante, além de contribuir com o seu carro, que foi, assim, essencial para diminuir nossos custos, ele foi o grande motorista da hora, um expert em mapas e um anjo da guarda na estrada. Então, valeu, Bené, pela sua contribuição. E não podemos deixar de esquecer aquela que financiou o evento, a MN Expedições, que tem uma equipe maravilhosa. Euzinha aqui, Varnir, o César, que está ali do outro lado, fazendo esse belo trabalho, é o editor de primeira linha, a Isis, que fica por trás dos bastidores do administrativo, e a Iana, que geralmente nos acompanha nos eventos já concluídos, colocando os melhores resistos nos nossos eventos. Então, com tudo isso, vocês querem o que mais da MN? A MN é você, e todos nós sonhamos esse projeto juntos. E esse projeto acabou virando nordeste, nordestino. Vocês são da porra, ô, gente. Tchau! Olha só, chegando em Pipa. Olha a cordinha desse mar. Olha o chapadão. Conta aqui, ó, chapadão. Olha que lindo. Como eles dizem aqui, o mar é da f***. O mar é da f***. Eu acho que a Pipa era... Rapaz, como é que vai tirar um símbolo de Pipa? Pipa, seis mirantes incríveis e um alto astral único. Já acordei na redinha Comendo ginga e tapioca A praia toda só minha Eu sou roqueiro das rocas Me deu uma dor enquanto veio o teto e viz partir Agora tá feito Pipa, voando o sol, tá por aí Não existiu meio-termo, fomos as trombas Gênio Pabu Além da imensidão das dunas A adrenalina do bugre E um pôr do sol de arrepiar Vim esse bichinho É aí em Goianinha e eu aqui pensando em nós Eu sou do Rio Grande do Norte Eu sou do Rio Grande do Norte Esse bichinho pra cima e não atingiria os lados do foco, é por isso que eles continuam com a obra em cima da capela. O engenheiro dessa fortaleza, o engenheiro dessa fortaleza era um padre, o nome do padre, Gaspar de São Pérez, um padre, ele também rezava as piças aqui nessa capela, certo? E aqui também a gente tem as imagens dos três reis marcos, que é Gaspar de São Pérez, que é o que é o bautasado. Só que essas imagens aqui, elas não são as originais, essas são engenças, mas as originais elas existem, são menores do que essas em cadeira. E elas se encontram na igreja de São Pérez, que é o maior que o nosso, o nome de São Pérez, esse forte, ele foi fundado no dia 100 de janeiro de 1598. Forte Reis Marcos, Praia do Forte, foi reaberto como museu. Eu sou da terra de Babau, Titina e Dojival, sou comedor de camarão, eu sou do Rio Grande do Norte. Caramba, um museu espacial a céu aberto, nossa, eu estou impressionada, nunca tinha visto uma sombra espacial. Nossa, amei tudo isso, e eu que sempre quis ser astronauta, isso aqui foi uma cresce e tanto. Saímos do cajueiro, percorremos toda essa orla e vimos a praia, onde se avistam os golfinhos, as tartarugas, e acabamos aqui em Barretas, uma praia lindíssima, totalmente deserta, diz que mesmo em alta temporada. Vale a pena conferir. 70 mil cajus por ano. Uau! Não precisava nem ser o maior do mundo, que já me impressionou. O tronco principal, aqui se deu a origem deste gigante, é o tronco onde ocorre a raiz pivotante do cajueiro. Trata-se de uma raiz que cresce com um fim para baixo, com um caracterismo que pede cajueiro. Colinária de arrepiar, comi um xambaril de primeira e uma carne de sal na nata. Sou voto e guardo e coração, eu sou da terra de Babau, Titina e Dois de Val, sou comedor de camarão, eu sou do Rio Grande do... Cabaceiras, aí, grandes formações rochosas, são os lajetos do pai Mateus. Cabaceiras, em três cajus, são os João do Cariri, meia-una. Ah, 10 pp, 148. Cachorra em magra, os caras. Até o varão da reserva. Lajeiro do Marinho. Aqui tem rá, aqui tem transporte. O caro é o jipe, o jipe, o jipe, a gente vai fazer o final. É o da jipe. Caralho. Amizade. Cabaceiras do Paraguá. Cabaceiras. Cabaceiras ficou conhecida pelo nível muito grande de produções cinematográficas, em particular, o Alto da Compadecida. Agradecida. Agradecida. É pura emoção acompanhar Jurandir do Saxe e ainda poder apreciar o lindo pôr do sol. É pura emoção acompanhar Jurandir do Saxe e ainda poder apreciar o lindo pôr do sol. Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente pôde ao som de... Olha a cor desse mar, é a Praia do Bessa, também conhecida como Caridessa. A bandeira ficou estampada Dar frutos que o tempo e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar A cara desse povo tem a minha cara Tem canto de beleza que me faz sonhar Lugar tão lindo assim pra mim é joia rádio E a noite, que tal um forrózão arretado? É o segundo que mandou construir, foi ele que mandou. Ele era o meu homem na pré-história, sabia? Acredite, estamos na terceira mais antiga cidade do Brasil Também chamada de Jampa, olha isso Olha lá, eu vou aproximar o prédiozinho da bandeira É o prédio mais alto do Brasil Segundo mais alto do Brasil Eles trocam essa bandeira semanalmente Aí eles intercalam entre bandeira do Brasil Bandeira do estado da Padaíba e João Pessoa É a bandeira de João Pessoa Aí lá tem um... Que é no estado, que é aquela que é a bandeira de João Pessoa Por aí vai Eu vou estar lá hoje dando uma olhada, conferindo a vista Porque o sol nasce primeiro em João Pessoa No seu extremo oriente das Américas, exatamente na Praia dos Seixas O brilho do sol ganha força e ilumina toda a cidade Quase sempre antes das cinco da manhã Devido ao fato de estar localizada no ponto mais oriental das Américas A cidade ficou conhecida como a Porta do Sol O primeiro lugar onde o sol nasce no nosso continente Conhecer as praias de Coqueirinho, Amor e Tambaba Me lembrou a existência de Deus Uma belezura Viva intensamente Esse não é o maior veneno, mas é o filho dele Exibições inexplicáveis da mãe natureza Aqui até os dinossauros fizeram morada E a gente pôde ao som de Jaegos Do Brasil O segundo em Santa Catarina Aqui é o primeiro ou o segundo mesmo? Ah, isso é uma luneta A bandeira ficou estampada Dá frutos que o tempo e a história não vão apagar Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar A cara desse povo tem a minha cara Tem tanto de beleza que me faz sonhar Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara Que bom estar no ponto mais oriental Astrologicamente ser um ariano Rimar como um augusto tão angelical Eu sou muito feliz Eu sou paraibano Eu sou muito feliz Sou paraibano